Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é sobre um aplicativo que vai te ajudar muito para você que gosta de... Gosta não, você que quer baixar fotos e vídeos do Instagram. Então é possível você também estar vendo, você viu aquele Stories bacana do teu amigo, daquela loja, daquele Soler, qualquer lugar aí, ou uma foto, um vídeo, e você achou bem bacana e, pô, queria ter para mim também, queria tirar. Tá, beleza, então. Esse aplicativo faz exatamente isso. Ele vai lá e baixa, dá a opção de você baixar o vídeo dessa pessoa, dessa empresa, desse lugar, onde você gostou, ou a foto, tanto faz, o que você quiser, ele vai te ajudar a tirar aí. Claro, claro, vou já deixar claro aqui que é interessante, tá, você deixar aqui um frisar lá no teu post, né, de repente, né, de onde você tirou e tal, até mesmo para valorizar essa pessoa, ou esse lugar, ou essa empresa, de onde você tirou, né, marcando talvez essa empresa, ou essa pessoa, para que ela curta também e, claro, deixe sem problema nenhum que você utilize, né, para que as pessoas também não fiquem falando, né, copiou de mim ou tirou, né, daqui a pouco. Então, eu vou mostrar para ti como que você faz para, bom, o intuito é isso, né, entender? Vou mostrar para ti como que você vai fazer para conseguir fotos e vídeos dos stories e do feed, notícias aí do Instagram. Beleza, vou pegar meu celular, vou pegar meu celular aqui, vou colocar para gravar, gravar a tela aqui para me mostrar qual é o aplicativo. Bom, vai aparecer aqui do lado, então, é, acho que é aqui, aqui, o meu celular. E daí, com o meu celular ligado, então, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui como que faz. Primeiramente, bom, eu vou mostrar para o sistema Android, tá, Play Store, você vai lá no Play Store e digita lá, Regrammer, tá, que é um, o nome deles aí. Tu vai achar um monte aqui do aplicativo também, enfim, eu vou mostrar um aqui que eu utilizo, mas aí fica a opção de cada um aí, tem o Re, vai aparecer para ti ser reposta, fotos, vídeos, vídeos download fora do Instagram, Regram aqui, ó, né, o Regram, tem outro aqui embaixo, eu usei esse azulzinho, o Regram azulzinho aqui embaixo, ó, esse azulzinho, tá, então, eu usei ele aqui, até vou abrir ele aqui, está instalado aqui, eu vou abrir, é esse aqui que eu utilizo, tá, então, como é que você vai fazer? Vamos lá, vamos pegar, vamos no Instagram, vamos achar aqui uma, eu já estava numa empresa aqui, a empresa que é nossa aí, vamos entrar aqui num post aqui, por exemplo, que dá, vamos entrar aqui num post da, vamos achar aqui, em Boring, então, novamente, você vai entrar num perfil que você tem interesse, o perfil do qual você viu um vídeo, ou foto que você quer capturar, quer tirar, quer pegar, no caso, para ficar mais bonito, né, o jeito de falar. Então, aqui, ó, entrei aqui, bom, você pode ver aqui, vamos começar por fotos, né, vamos colocar isso aqui, vamos colocar aqui. Então, você clicou aqui, ó, você vai vir aqui nos, eu quero essa imagem, né, achei interessante neles aqui, eu quero essa imagem, então, você vai clicar nos três pontinhos aqui, vai copiar link. Clicou em copiar link, olha só o que vai aparecer aqui, ó. Pode ver que lá em cima, aqui, ó, já abriu aqui, ó, no RegramPost e já está aberto aqui, tá. E aí, daqui você já pode escolher se você quer compartilhar ele nas suas redes sociais aqui, quer postar, quer mandar no WhatsApp para alguém, quer postar no Facebook, quer postar, olha só aqui, ó, onde você quiser postar aqui, ó, nos Facebook, onde você quiser postar ele aí, divulgar ele, você já pode mandar, tá, fazer o compartilhamento. Tá, deixa eu ver aqui, vamos lá no, vamos colar o aplicativo. Ah, claro, já utilizei, como, é, ele já entende como se eu tivesse já feito um compartilhamento, não me permite mais acessar ele aqui agora, tá, então, eu vou voltar lá no Instagram, vou pegar aqui, ó, a imagem novamente, copiar o link, ele vai abrir lá no, no Regram, aqui, ó, já está copiando o link e vai abrir aqui. O interessante daqui, pessoal, é o que eu faço, você já pode publicar direto no Stories, se você quiser o teu Stories, porque você gostou, né, desse, dessa imagem, você quer, já quer, colocar ela, já quer publicar ela aqui. Então, o que você vai fazer? Tranquilo, já vai clicar em Stories aqui, ou no Feed, e ele vai mandar direto, tá, aí eu quero salvar na minha galeria de fotos, beleza, já foi salvo. Cliquei aqui, já salvou, pessoal, tá, vou mostrar aqui, minha galeria, tá aqui, já está salvo na minha galeria, tá, tá, vamos lá que eu vou mostrar agora um vídeo, como que vamos fazer pra nós salvar o vídeo, tá, ele está aqui aberto ainda, ele já, bom, como eu já salvei, ele já saiu daqui, do aplicativo, vamos lá, vamos voltar no Instagram aqui, agora eu vou pegar um vídeo, vamos ver se eu tenho, se tem algum videozinho aqui, pra mostrar, tem que ser algum um jive, esse aqui, olha só, é tipo um videozinho, né, o importante é que o videozinho pode ser tantos minutos, segundos, como você desejar, desde que ele tenha uns três risquinhos lá em cima, você já pode fazer o, baixar ele, pegar o link dele, então, olha só, você sempre vai vir aqui, copiar link, aí já vai abrir aqui, e é como eu falei, está baixando o vídeo, aí é como eu estava falando antes, então, você já pode publicar no teu stories, né, se você, claro, que se você, que nem eu te falei, você gostou desse vídeo, ou da foto, você está baixando porque você quer publicar no teu, vale frisar que, de repente, é interessante ir lá no teu stories, ou lá no feed, onde você vai postar, né, fazer um comentáriozinho de onde você tirou, agradecendo teu amigo, tal, lá, ou isso e aquilo, né, é bem legal você fazer isso aí, ou salva, eu geralmente salvo na galeria de fotos, para depois utilizar, como eu quero, né, beleza, ele já salvou, né, se eu quisesse, então, publicar no meus stories, também podia, olha ele assim, que beleza, então, eu vou fechar ele aqui, mostrar para vocês que está na minha galeria aqui, olha, já abriu aqui na minha galeria, e agora eu posso utilizar ele da forma que eu quiser, beleza, pessoal, vou fazer mais um aqui, vou pegar um outro, vou pegar esse daqui agora, mesma, 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 mesma forma, né, você vai vir aqui, vai clicar aqui, vai clicar em copiar link, ele já vai ir para lá, e aí você vai, você já está baixando o vídeo, e você vai clicar aqui em salvar, já foi lá para a minha galeria, também, de novo, minha galeria, e aqui está ele, beleza, então, muito bem pessoal, então, acho que a dica era essa aí, se você gostou, já deixa teu joinha aí, se você gostou, porque vai ter mais vídeo, no próximo vídeo do Instagram, eu vou estar mostrando no computador, vou mostrar uma ferramenta no computador, que vai te ajudar a baixar fotos e vídeos também, dos amigos e de quem você deseja ter, beleza? não deixa de me seguir aí, vou deixar aqui meu nome aqui em cima, me segue aí, Osmar Cola, me segue aqui no Instagram, lá sempre eu vou estar postando também, algumas imagens, alguns vídeos, e algumas, algumas, algumas dicas de marketing digital, e mídias digitais, que é bem legal para você, tá bom? Então tá, desejar um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, e tchau tchau!